Não existem mais distâncias Quando não me quer, se evapora feito gás Pra você não faço de um brinquedo Logo você cansa depois, joga fora Você é tudo o que eu quero Você é tudo o que eu quero Não consigo mais pensar Em coisas que até pouco sonhava Se for pra ficar contigo Não importa se corro o perigo Não entendo por que tanta pressa Nem por que viver desse jeito Como é que você quer que eu ande Se você não me dá chão pra pisar Pra você não faço de um brinquedo Logo você cansa depois, joga fora Você é tudo o que eu quero 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 Pra você não faço de um brinquedo Logo você cansa depois, joga fora Você é tudo o que eu quero 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 Você é tudo o que eu quero